Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, começando aqui com vocês na Suécia, com a Suécia, mas pra vocês terem vocês comigo, galera já desce aí, deixa aquele like pra dar continuidade aqui na nossa campanha e pra gente continuar fazendo nossas façanhas aqui, né, lembrando que nós somos Suécia, Nova Grosso, ainda não somos Polônia, mas eventualmente vamos ser, enfim, né, a gente tá bem aqui, né, a gente tem um certo território em 1507, ok, né, enfim, o que nós vamos fazer agora, galera? declarar guerra na Polônia, na França, perdão, na França, galera, só que antes eu quero reposicionar alguns exércitos aqui, eu tava pensando um pouquinho, eu vou reposicionar alguns exércitos, eu vou tentar tancar essa guerra aqui sozinho, tá, vamos tancar ela sozinho aqui, ok, a França tá fazendo zoeira, ele vai se arrepender por isso, deixa eu chegar mais rápido, é mais rápido, né, na verdade não, é a mesma até aqui, vamos chegar ali, ok, vem cá, vou pegar o restante, poderia contratar alguns mercenários? Poderia, vou contratar alguns mercenários? Acho que não, galera, acho que não, tá, vamos pra cá, ok, perfeito, ok, ah, esse cara aqui eu já marquei ele pra permitir que esses caras venham pra junto comigo, ok, ah, e eu preciso desses navios aqui por enquanto, né, esses navios aqui, eu vou precisar que eles bloqueiem essa região aqui por enquanto, sabe por quê? porque a gente precisa fazer a passagem desse cara pra esses lugares aqui, né, preciso ganhar isso aqui logo, ah, a minha, meu objetivo aqui é tirar, ah, a Dinamarca o mais rápido possível, perfeito, ok, ah, é tirar a Dinamarca o mais rápido possível e, além do mais, é não deixar aqui, ah, o burgo de morrer de certa forma, tá bom? então a gente vai fazer essa guerra aqui, essa guerra vai ter que, eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado que o normal, deixa eu esperar mais um tique perfeito, deixa eu ver se tem algum fort multiple, acho que não, né, full maintenance, full maintenance, ah, você não tá com problema de grana, eu sinceramente acho que você não tá com problema de grana tá tudo, ó, manutenção cheia tá bem, internet, ok, ah, de fato tá tudo manutenção cheia ok, vamos declarar essa guerra aqui eu quero reconquistar, vai ser pro Arno Magnac mesmo, a gente vai trabalhar com ele primeiro eu quero reconquistar Limousin, tá quero eu chamar algum cara, eu poderia chamar Milão só pra atrair atenção dos caras, né na real, chamar Milão aqui não é uma ideia, porque daí Nápoles vai ficar ali perdendo tempo com Milão tá, mas eu acho que eu não quero chamar Polônia não pra essa guerra seria um massacre da Serra Elétrica chamar Polônia aqui, pra ser muito sincero você tá em Tec 8 Polônia já tá em Tec 9, é, seria seria um massacre da Serra Elétrica como é que tá Milão? Milão tá em Tec 9 Nápoles Tec 8, é é, é, França, sorry, não dá, né ah, eu acho que eu vou chamar Milão não queria, mas tudo bem eu acho tudo bem, eu acho quer saber? vamos tankar essa guerra sozinho, galera let's go vai dar um trabalho vai dar um trabalho infinito tirar Nápoles, né não é um trabalho infinito tirar Nápoles, mas a gente faz a gente pode prolongar essa guerra aqui, eu acho vamos declarar let's go então, guerra declarada a gente tem que vir pegar esse forte com o mais rápido possível você também vem a vamos pegar a capital ali com o mais rápido possível o que você tá fazendo? sério? tem que pegar aquele forte ali primeiro? tá bom para suicidar o exército ali ok tem que ficar muito de olho nisso aqui ah, por favor fica aqui comigo, cara é importante que você fique aqui comigo não, não, não tá errado, pô você tá como suporte escuta eu fica fica what the fuck o cara não quer ele não quer me ajudar eu que me vire, né eu que me vire ele já ocupou aqui vou reunir esse exército a Noruega eu simplesmente quero tirar ela da guerra simplesmente quero tirar ela da guerra esses caras vão ficar navegando pra cá eu não me importo ah, onde tá sua capital? só pra eu saber meu Deus tá lá embaixo vai dar um certo trabalho pra tirar você da guerra vai dar um certo trabalho pra tirar você da guerra o lugar aqui tá sendo bloqueado, certo? certo, ok não why? Burgundinho, você tá zoando, né? onde você tá indo, velho? eu vim defender sua terra e você abandona ela é isso? faz muito sentido, viu, Burgundinho? faz muito sentido segura isso aqui pra mim eu não tô vendo um exército francês isso me preocupa um pouco você? quer sair da guerra? não, ainda falta muito pra você sair, né? mais um forte aqui que é bem complicado tá, eu vou clicar aqui também eu preciso que aquele forte lá em cima caia eu preciso que esse forte aqui também caia ok, esse forte aqui já caiu eu quero agora eu vim pra cá na real eu poderia destruir esse exército aqui na verdade antes a Dinamarca quem sabe eles já resolvem sair, né? daí eu consigo colocar todo o meu exército uau essa siege aqui foi rápida toma Burgundinho segura isso aqui e aí? quer sair? não ainda ok deixa eu fazer Arpit siege aqui meu Deus por que essa volta? tá vem pra cá é, eu tenho que tirar aquele forte ali, né? se eu não tirar ele o negócio não vai ok vou clicar tá bicho com solidez vem pra cá Dinamarca você já quer sair da guerra? não, né? ok tá bom não dá nada não mano 21, 42 ok cara, eu não estou vendo o exército francês o que é bem interessante eu diria Nápoles está vindo por aqui boa boa tentativa aqui, pronto agora eu estou vendo o exército francês ok network oh Deus 47% agora aquilo ali não cai mais nunca, né? caiu um forte com 8 significa que aquele forte ali não vai cair nem com 80 bem como esse, né? parece interessante onde vocês estão fazendo siege? tá bom vai siege aí eu só preciso tirar esse cara da guerra thank you não, onde você vai? não tá vamos fazer siege aqui em Provence isso aqui também caiu ok você quer sair da guerra? quer, né? já começou a pensar duas vezes me dá War Reparations aí tá ótimo talvez eu me diante ou só War Reparations War Reparations 124 Catos quanto dinheiro que eu poderia pegar de você? 310 tá, vamos pegar esses 310 tá, vamos pegar esses 310, vai fazer siege completa ali e tá bom a Nápoles fez siege no forte de alguma forma, né? esse aqui é um forte nível 2 ele... ah não não é forte pronto 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 top é isso? ah fogos, por favor encosta aqui navios, por favor venham pra cá deixa eu ver uma coisa que raio de notícia não vem? vem quase vem batalha que me agrada pronto vou pegar isso aqui e na marca ainda não quase lá quase entregando por grana e War Reparations eu estarei feliz com grana e War Reparations navio que eu capturei você por favor venha pra cá você vamos pegar o tique mensal aqui e aí Dinamarca? é, a Dinamarca já se entrega acho que isso aqui é o suficiente eu não quero mais nada da Dinamarca não eu poderia pegar o Miliate mas vou ganhar muito Power Projection aqui contra a França então só tirar ela da guerra e dos meus vassalos vão ficar andando aqui pra cá e pra lá tá ótimo thank you very much eu consigo vir pra cá uma volta infinita né vem pra cá então e daí vocês navios de transporte viram pra cá e todos vocês viram pra cá pronto é mais ou menos isso que eu quero menos você que realmente eu quero que sente ali Provence ainda não ok se eu não pegar a capital deles eu acho que dificilmente eu vou conseguir alguma coisa Inglaterra eu perdi o Caldas Belly ok eu preciso soltar um vassalo aqui né eu precisava na verdade estar justificando guerra na Inglaterra pra ser muito sincero vamos justificar lá a gente pegou alguma coisa aqui pega pega Improver do Vortex porque não daí a gente clica aqui e aí Vortex de graça Defender of the Fate não adoraria consigo na real consigo então vamos pra lá é um lugar um pouco perigoso aquilo ali o que você tá fazendo aí cara vou parar nos meus navios ali tá tranquilo é isso 50 pontos de administrativo 50 de prestígio quantos administrativos por favor não preciso exatamente do prestígio agora a Nápoles tá fazendo zoeira e aqui já tá tranquila Dinamarca quando que meu tratado de paz com você acaba meu Deus 9 anos não peguei nada ainda peguei 9 anos de tratado de paz uau França tá fazendo zoeira ali em cima o exército francês tá aqui ó perigoso ah Burgundin corre gritando meu querido duraria tirar esse cara da guerra ok ele já sai eu gosto da ideia dele sair com esse cara de volta tchau thank you não quero mexer com você tá tá vendo Burgundin o que você fez filho da mãe agora você me colocou numa posição terrível aqui também tem a Suíça aqui que tá na guerra também né tem Nápoles a gente pode vir e tirar a Nápoles da guerra vamos lá tirar a Nápoles da guerra então nós aqui vamos ops perdão como é que tá isso aqui tá destruiu o exército suíço isso aqui thank you massacrados com sucesso beleza vou vir pra cá não estou vendo o exército francês me incomoda bastante tudo bem pode subir não dá nada ok vou clicar aqui o mais rápido a gente tomar aquilo ali melhor o exército francês tá aqui dando sopa tem França e mais alguém junto ali eu não vi quem a Nápoles tá fazendo uma zoeira lá em cima né Nápoles é o seguinte eu quero isso aqui não é estado eu não vou ativar estado aí não tô com preguiça em teoria a gente tem um general nível 3 ali né e dois canhões ou seja tá 0x0 a chance da gente derrubar eu preciso reunir meu exército eu realmente preciso reunir meu exército Gasconi e Burgundy eles estão paradinhos ali eles realmente não estão sem saber o que fazer deixa eu bloquear esses caras será que eu consigo acesso naval com você Sweet Base Wards ok maravilhoso porque assim eu consigo vir pra cá né eu sofri muita treta quero me bloquear essa área aqui vai de cá pronto agora eu estou bloqueando correto 64 ainda ok esse cara tem um monte de exército ali eu poderia a gente já pegou que é bom poderia sentar aqui na real vamos retomar essa capital aqui eles já fizeram tá bom tô numa posição complicada vem descendo pra gente reunir nosso exército é melhor finalmente uma coisa paz aceita me dê war reparations e grana tá ótimo tá ótimo quero eu fazer essa batalha acho que não thank you beleza você você venha bloquear essa região lembrando que eu tenho o direito de aportar meus navios as bases ali vamos tirar a suíça agora da guerra a suíça vai ser um pouquinho complicado mas tudo bem vamos lá vamos lá vamos lá Onde esse cara tá vindo? Não sei se ele tá caçado. É, ele tá caçado. Boingwood. Eu preciso tomar um exército, um lugarzinho desse aqui, pra gente recuperar meu carinho aqui. Toma, gás. Toma, gás. A gente consegue ir ali brincar com esse cara. Ah, sério? Porra, eu não quero, não quero lidar com aquilo ali. Não quero lidar com isso aqui agora. Vem pra cá. Vamos clicar aqui. Perder esse prestígio aqui rapidinho. O exército francês ainda tá ocupado ali. A gente tem um espaço de tempo pra tentar dominar isso aqui. O exército de burgundi foi completamente obliterado. Whatever. Pronto. Ok. Agora a gente tem caminho livre lá pra cima. Tirado com sucesso? Ok. Legal. A gente pode marchar pra Paris. Tolerância do efeito não é ruim. 1.5 de novativeness não é ruim. Eu prefiro não perder a tolerância do efeito. Sorte. Vou pegar esses canhões que eu vou fazer pra cá. E eu vou clicar aqui pra gente tomar Paris logo. E parar de gastar esses pontos militares. Vai tudo bem. Cara, se você vier em cima de mim, eu tô bem feliz com isso. Pra ser muito sincero. Valor. Valor. Aqui tem outro forte. Tá zoando, pô. Corre não, francês. Corre não. Shift consolidante. Shift consolidante. Eu tenho 19 homens de frente aqui. Ele tem mais. Vou tomar um pouquinho de... É. Não vai ser legal esse engage aqui. Vai ser legal porque eu tô tomando um pouquinho de flunk. De novo, né? Moral tá bem pareada. E ele tá rolando como ninguém ali, né? Destruído com sucesso. Vou pegar esse exército e vim pra cá. Vamos tomar esse forte aqui de uma vez por todas. Vou pegar esse exército. Shift consolidante. Ah, peraí. Peraí que tem uma galera ali. O que? Por que? Por que? Por que? Por que raio de motivo eu não consegui ali? Não faz nem sentido. Ali tá bloqueado? Ali é um estreito? Não é um estreito. Tá contando como se fosse. Interessante. Vamos tirar esses navios daqui, então. Só não gostaria que esse cara tomasse esse forte. Destruir o exército suíço aqui. Exército destruído com sucesso. O cara ainda ganhou de Seed Ability. Adoro. E agora eu consigo vir pra cá? Consigo, ok. Vamos destruir aquele exército francês ali. Eu realmente, realmente quero fazer um stack wipe. Ok. Eu já ia protestar. Falando que aquilo ali deveria ser um stack wipe. Mas de fato foi, então tá tranquilo. Venha pra cá. Vou bloquear aqui pra mim. Thank you. Deixa a burgundi se reerguer. Espalhar um pouquinho o exército aqui. E vou parar de usar pontos pra fazer minhas Seeds. O Seeds aqui já foi. Vou ir pra cá agora. Deixa a França tentar andar pra lá e pra cá. Alguma coisa aconteceu com o Muscovy e eu não dei moral. Tô defendendo contra o Great Yard. O Great Yard tá atacando o Muscovy. O Muscovy tem 17k de exército. O Great Yard tem 19k. Boa sorte, Muscovy. Espero que a gente consiga fazer essa Seed aqui primeiro que eles. Seeds militar de Desmond. Ok. Pode passar. Great Project. Pode ser upgraded. Boa sorte. Não vou fazer isso não. Se... Se 9 Guaraldi quiser, ele faz. Eu não vou fazer nada. Ok. Come on, guys. Come on. Ok. Agora, basicamente, é derrubar essa Seeds, né, galera? A França não pode fazer nada. Coitada. Ela realmente não pode fazer nada aqui. Tá. Mais uma Seed que foi feita. Deu o próximo forte. Tá ali embaixo. Da nessa direção aqui. Que encontre esses caras. Eu deveria estar tirando a Suíça da guerra. Mas whatever. A capacidade de Seed aqui tá muito grande em cima desses caras. Posso pegar Tec. Na Voa Trishon. Que é o Ken. Pode ser. Ainda tá muito à frente do tempo. Pegar na Voa Trishon. Depois que Seed aqui, a gente completa o grupo de ideias, né? Maravilhoso. Você vem pra cá. Do que é essa região. Tá. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Tá bom, né? Fazer esse Carpet Seed aqui rapidinho na França. França tá tentando subir lá no meu território. Boa sorte, França. Boa sorte. Aquele ali é um momento de desespero, né? A França. Ai, meu Deus. Não dou conta. Deixa eu ir. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa maravilhosa campanha aqui. Tá bom? Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço, Maka. E até mais. Tchau, tchau.